A CIDADE NO BRASIL Eu sempre sou cuidadoso, não é, Pepe? Cuidado! Pelas barbas do pirata? O que foi aquilo? Capitão, Shellington, estão vendo isso na nossa câmera? Parece uma bola de praia submarina! Na verdade, parece ser uma carambola do mar. Está falando de uma água viva? Não, as carambolas do mar são parecidas, mas elas não queimam como as águas vivas. Para a sorte do quase. Quase? Quase! O que você é? Um monstro ou um balão? É uma carambola gigante. Capitão, não se sabe muita coisa sobre as carambolas do mar. Eu adoraria ver uma pessoalmente. Eu adoraria ver de perto. Tudo bem, esperem um pouco. Octonautas, vamos lá então! Ah não, ele está ferido. Hum, parece que ele machucou seu pente. Pente? É, pente. São pequenas caudas em torno do seu corpo que ajudam ela a nadar. Olá, amigo. Onde está doendo? Doendo! Oh, eu sinto muito. Doendo, doendo! Não se preocupe, eu tenho a coisa certa para esse pente quebrado. Uma loção à prova d'água que te fará sentir melhor rapidinho. Comida? Não, não. Não é comida. Ei! Pare! Isso faz cócegas. Ela não usa o seu pente só para nadar. Também é assim que ela manipula a comida. As pequenas caudas estão fazendo cócegas em você. Sorte que você é grande demais para essa comida. Prontinho. Está melhor? Melhor! Melhor! Hã? A minha maleta. Ah! Aqui, Capitão! Hã? Quase! Me ajuda! Iau! Pepe! O que você está fazendo dentro dessa coisa? Pepe dentro! Pepe na barriga do Jelly! Salte ele! Monstro inflado! Espere! Não machuque ele! Eu estou bem! No geral! Quase! Como Pepe entrou lá? Deixa pra lá, Capitão! Como vamos tirar ele de lá? Talvez seja um pouco difícil. Como podem ver, as carambolas do mar são transparentes. Mas elas têm diversas camadas de pele cercando seu estômago transparente e cheio de água. E de Pepe? Vai! Vai! Não! Não vai! Não vai! Não! Não! Pepe! Estamos tentando arrumar um jeito de te liberar. Pare de brincar! Mas eu não estou! Pare! Por favor, pare! Joga! Kose, Dash, para o Alpha. Shellington, vamos lá atrás dele. Consegui! Consegui! Ele conseguiu mesmo. Dash, me leve mais perto. Mais perto! Eu peguei você! Eu peguei você! Jelly! Pare! Este é meu amigo! Quase o gato! O peixe gato? Não! Ele não é um peixe gato. Ele é um... Deixa pra lá. Quase! Você está bem? Pelas barbas do pirata, preciso de um minuto. Peguei ele, Capitão! Ah, não! Estão sendo levados para longe por aquela correnteza. A situação é grave. Ative o OctoAlerta. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, o Pepe está preso dentro de uma carambola do mar. E a carambola do mar, infelizmente, está presa numa correnteza. Nossa! Não! Pepe, está me ouvindo? Pepe! Isso não é bom, Capitão. Estou pegando só a estática. Perita, fique atenta. Precisaremos da sua ajuda. Entendido, Capitão. Vamos seguir aquela correnteza. Por favor, me solta! Jelly, vai! Vai! Jelly, pare de girar! Estamos presos na corrente e... Ai, a gente vai bater! Jelly, espirra! Estou livre! Estou livre! Onde eu estou? Espero que o Jelly esteja bem. Alô? Octonautas? Estão me ouvindo? Alô? Eu devo estar distante demais para me ouvirem. Tudo bem. Eu estou perdido. O que o Capitão Polar faria numa situação dessas? Acho que o norte fica para cá. E se o norte está para cá, então para cá é... um tubarão. Um tubarão! Pepe, Pepe na barriga do Jelly! Jelly, você me salvou! Ah, pelo menos por enquanto. Desculpa, Capitão, mas não temos como saber para onde a carambola do mar foi. Hum, precisamos trazer mais alfas para ajudar a rastrear o Pepe. Mas quando eles chegarem aqui, o Pepe pode estar ainda mais longe. Capitão, eu tenho outra ideia. Ah, Pepe! Meu pobre pequeno amigo pinguim. Não se preocupe. Eu vou te caçar por todos os cantos dos sete mares várias vezes, se for preciso. Mesmo que leve meses. Quase. Mesmo que leve anos. Mesmo que leve anos. Quase! A Dash tem uma ideia para a gente poder encontrar o Pepe. Por que não disse antes? Vamos logo, não temos tempo para bater papo. O Pepe deve estar longe demais para se comunicar pelo rádio do capacete. Mas se eu usar o localizador de alfas para encontrar o rádio dele, talvez a gente consiga. Ali está ele! Um localizador de pepes. Bom trabalho, Dash. Vamos atrás dele. Velocidade máxima. Quer dizer quando o senhor quiser, capitão? Velocidade máxima. Jelly, temos que sair daqui. O Peixão quer brincar. Não, não é um jogo. Sabe, Jelly, eu estou começando a achar que você está gostando da encrenca que nos vendemos. Jelly, encrencada? Meio, não tem graça. Precisamos nos esconder. Esconde dentro. Dentro? Dentro do quê? Brilhar! Na verdade, eu disse... Ah, não! Uau! Você brilha! Brilhar! Brilhar! Parece que ele está descendo por algum tipo de túnel. Então vamos descer com ele. De acordo com o localizador de pepes, ele deve sair por aquele buraco a qualquer momento. Octonaldas, não temos muito tempo. Então o plano é o seguinte. Eu estou vendo a luz no fim do túnel. Agora! Ah, não, não vai, não. Se afaste da rede. Ufa! Legal, legal! Eu acho que foi legal mesmo. Seu pente está bem melhor agora. De novo, de novo! Desculpa, Jelly. Eu já me diverti demais por hoje. Talvez pela semana inteira. Hora da foto. Que pena que está tão escuro aqui. Ah, nossa! Águas-vivas saltitantes. Quer dizer, carambolas saltitantes. Ele parece um show de luzes flutuantes. Jelly, brilha! Bom trabalho, Pepe. Parece que você encontrou uma nova criatura e um novo amigo. Tiga um Jelly! Jelly! Tiga um Transcrição e Legendas Pedro Negri